Como assim comprar ações que ninguém quer? Pois é, seja bem-vindo ao nosso canal e nesse vídeo nós vamos conhecer a filosofia de investimentos de Bruce Greenwald, um dos maiores especialistas em investimento e estratégia de negócios da atualidade. Ele é professor emérito da Columbia Business School, consultor e autor de livros consagrados. Dentre os diferentes livros que fazem sucesso, o principal está ligado à área de investimento e se chama Investimento em Valor, de Graham a Buffett e além. Greenwald é considerado uma autoridade em investimento em valor, o também conhecido Value Investing. E nas suas aulas ele explica para seus alunos que você deve procurar as ações que ninguém quer, pois o valor muitas vezes não está precificado. Se está na lista recomendada de uma das grandes brokerages de retail, meu aviso para você é de se cuidar. Valeu Investing consiste em uma abordagem básica para o processo de investimento. O primeiro que você tem que fazer é identificar os investimentos que você vai olhar. O que você está procurando é stocks que são obscuros. É stocks que são pequenos capitalistas. Porque grandes instituições não vão conseguir o tempo para concentrar em analisar esses stocks em detalhe. Quando você tem identificado a segurança que você está interessado em, você ainda tem que figure out o que essa segurança é worth. Não todo valor é mesurável. Se nós estivéssemos aqui no momento do que os internet boom, eu não acho que ninguém sabia o que esses internet stocks, não mesmo que Deus sabia o que, ou... Eu não quero particularizar. Valuation, que o professor cita, é a técnica para definir o preço de um ativo, uma ação, uma empresa, um negócio, e eu só consigo precificar algo partindo de algumas premissas. Todas as premissas para o valuation são construídas com base nas demonstrações financeiras, sendo que as duas principais são a DRE e o balanço patrimonial, sendo que a DRE apresenta o desempenho da empresa num período, na forma do lucro ou prejuízo, e o balanço apresenta a situação financeira e patrimonial da empresa numa data. Esses são assuntos introdutórios quando você começa a estudar contabilidade. Se você tem interesse nesses assuntos, se inscreva no canal, que aqui a gente já tem vídeos prontos de balanço patrimonial, demonstração do resultado de exercício e demonstração do fluxo de caixa, os itens necessários para se fazer um bom valuation. Tem uma série de vídeos aparecendo no card aqui em cima. E antes de continuar com a aula, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, porque contabilidade, mercado financeiro, livros e estudos você só encontra aqui. A de-evaluation approach will also clearly identify the critical information that you are uncertain about and that is going to focus your research effort. When you add bad information to good information, what do you get? You get bad information. It's not a good way to go about trying to pin down a value. So, it's in the area of how you look for stocks, how you value stocks, how you focus your research and collect all the relevant information, and ultimately how you analyze and manage risk and construct a portfolio that value investing is very different from almost all other current practice. And the evidence that it's successful is that if you look at in every dimension what investment strategies are successful statistically, overwhelmingly they're the value strategies. And modern financial academics have established that beyond a reasonable doubt. You want to go to the part of the market where other investors are crazy. Either crazy on the optimistic side if you're a short seller, or crazy on the pessimistic side if you're going to just be buying stocks. So, you've got to look intelligently for those opportunities. You've got to ask, where is the craziness today? What creates opportunities is the fact that most investors and most human beings are constitutionally oriented to buying lottery tickets. They love to buy the dream. And when money is going into the dream, it's leaving other areas. And it is that tendency of human beings to pursue those kinds of get-rich-quick opportunities that creates the value opportunities for the plotting careful investors. It's painstaking. It's careful. You don't buy your stocks all at once. You buy them over time because you recognize the market fluctuates. You start with a good price, and to your shock and surprise, the stock actually falls. And you've got to be ready to buy more in a slow, steady, confident way. My job, given that I've decided to concentrate in the area of investment management, is to improve the way people deploy their wealth. And this is the best mechanism for doing it. And I think if they're doing it for their clients, they're going to do a much better job for their clients. If they're doing it for themselves, they're going to do a much better job picking good managers or deciding where to allocate their money. And if they're professional managers managing for people's retirement, that's a huge gain to society at large. You want to look for opportunities that most investors are turned off by, non-glamour stocks that may not be growing that rapidly. When a stock is ugly and bad, people are sure it's going to lose money. When a stock looks good, they're overly confident that it's going to continue to look good. ... ... ...